Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental Hoje temos algumas novidades para você Vandas, né? Vieram mais Vandas, gente, mais Dendroga Anosmo Com botões, né? Anosmo Tipo, Anosmo Alba Veio mais também Intermédia, que foi rapidinho Então, se você quer adquirir essas belezuras Fica nesse vídeo até o final para ver o preço como está, incrível Se possível, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal Quando for o final, compartilhe com seus amigos Orquídeas essas que você adquire por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela E também pelo Mercado Livre, onde deixo o link na descrição para você Muito obrigado desde já e vamos lá Vou começar pelas Vandas, né? Gente, são as últimas neste valor, tá? O produtor já me avisou que vai subir, né? Que é o produtor de Vanda mais barato que tem aqui, né? É esse cara e vai subir Para começar, gente, temos a Vanda avermelhada O detalhe é o seguinte, essas Orquídeas vêm da Itália em vitro E elas foram cultivadas aqui no Brasil já, tá? Já são plantas adultas, aptas para a sua primeira floração Muitas já floriram Porém, algumas, muitas do lote A maioria do lote não foi confirmada, né? Mas quando abre, abre vermelha, tá? Vem da Itália como Vanda vermelha Todas as Vandas vêm assim, né? Vai confirmar depois, tá? Mas a maioria das vezes confirma, tá, gente? Essa Vanda avermelhada Ela está saindo por R$100,00 cada uma pelo WhatsApp Também tem ela lá no Mercado Livre Vou deixar o link na descrição Lembrando que todas as Vandas vermelhas Tem essas pintinhas, né? Ela é pintalgada assim, nas folhas de baixo, tá? Você que vai comprar, já compra sabendo Não é problema nenhum, tá? Essa aqui, desde pequenininha, ela é assim Eu que eu vendo ela já há quatro anos, né? Vendi ela pequenininha E já estão plantas adultas, tá? É normal Se você tiver algum problema com isso também Eu prefiro que não compre pra não ter nenhum problema, tá? Então, interessou? As últimas, gente, por R$100,00 Temos também ela na cor azul Aqui tem as pintinhas É só a vermelha Aqui tem as pintinhas assim embaixo, tá? A vermelha A azulada Ela não tem, tá? Essa já está até estaqueada Porque está ficando bem comprida, né, gente? E tem que pôr um tutorial Essa é a azulada Ela tem essa respectiva floração, tá, gente? Pode ser um pouco mais clara Um pouco mais escura, tá bom? E também, gente R$100,00 cada orquídea dessa Temos também ela na cor amarela Que está em média desse tamanho Um pouco mais baixo, né? Ou mais alta Também por R$100,00 Então temos essas três orquídeas Vandas, né? Pra você que quer essa belezura Em sua coleção Já adaptada em nosso clima Apenas R$100,00 Pelo Atisar Tenho elas disponíveis também Lá no Mercado Livre O link está aqui na descrição Para você, tá bom? Gente, chegaram mais Dendróbion anosmo, tá? Chegaram com um precinho Mais em conta ainda Dendróbion anosmo alba Ó Estão todos produzindo Se você não conhece O Dendróbion anosmo alba Ele tem essa floração incrível Linda, maravilhosa E perfumada, gente Essa planta é planta De R$60,00 em média Hoje você vai pagar R$49,90, né? Em cada orquídea dessa E temos também A Dendróbion anosmo Tipo Essa já está Com os botões Mais adiantados Pra floreir Você que vai adquirir ela É Vai adquirir, gente Já Para floreir Apta pra sua floração, né? Porém pode Abortar Na viagem, tá? Pode acontecer de abortar Na viagem A Tipo, gente Tem essa floração maravilhosa Também, gente Planta de R$49,90 Pelo WhatsApp Agora se você quer Adquirir o kit Com as duas Você vai pagar Apenas R$89,90 Pelo WhatsApp No kit Com dois anosmos Anosmo alba E anosmo tipo Tá bom? Então se você Quer ter essas Belezuras Em sua coleção Garanta já As duas cores Por um precinho Incrível E vieram mais, gente Das Catiléas Intermédias Híbridas Tá? Elas estão todas Mais ou menos assim Um pouco maior Um pouco menor Tá vendo um pouco mais Torceira Um pouco menos E cada uma Tá saindo Por R$35 Elas têm Várias cores Em sua floração Muita gente Já adquiriu Dessas orquídeas Em minha mão Há uns Três anos Atrás E Voltaram novamente Elas assim No botão Por apenas R$35 Cada uma Aí se você Quiser montar Um kit Com três Intermédias Dessa Você vai pagar Também R$89,90 No kit Com três Intermédias Lá no WhatsApp Tá? Aí eu vou escolher Lá As cores Do botões Uma mais cheinha Para fazer uma média Para ir todos iguais Os kits Tá gente? Tá bom? Então Interessou? Garanta já O kit Com três Catilhas Intermédia Híbrida Por R$89,90 Ou só uma Por R$35 E por último Vou apresentar Um orquíde Que foi sucesso Nas redes sociais Essa semana Ou o final Da semana Que passou Essa é uma Comparência Coxínia Olha só Que floração Diferente Não vai pegar Na câmera Gente Mas ela tem Uma floração Muito viva É mini Tá bom? Não é planta De flor grande Mas uma floração Maravilhosa Elas estão Todas Nesse potinho Cinco Planta Ela não é difícil Cultivo Ela é de Difícil Crescimento Ela não Entossera Fácil Ela cresce Bem lentamente E é planta Também de difícil Reprodução Isso sim Por isso Ela vem por R$35 Pelo WhatsApp Você quer ter Essa belezura Em sua coleção Garanta já Veio poucas unidades Gente Como eu disse Ela é de difícil Reprodução Então vem poucas unidades Se você quer ter Em sua coleção Garanta já Antes que acabe Tá bom? E se você gostou Do nosso vídeo Não esqueça De deixar seu like Se inscrever Gente Aqui no nosso canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Em suas redes sociais Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo